Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre o assunto par ordenado. Determine três pares ordenados de números racionais que satisfazem a equação abaixo. 3x mais 2y igual a 32. Lembrando que o par ordenado, eu sempre coloco entre parênteses o valor do x, o valor do y, os dois separados por uma vírgula. Eu vou atribuir aqui valores para x e vou achar os valores de y, mas lembrando, poderia também atribuir valores de y e achar o valor de x. Como são os números racionais, eu posso escolher qualquer valor para x, qualquer valor. Positivos, negativos, frações e tudo mais. Vou atribuir o valor do x igual a 2. Então, 3 vezes, no lugar do x eu coloco quem? 2, o valor que eu acabei de atribuir. Lembrando que pode ser qualquer valor. Mais 2y é igual a 32. Então, 3 vezes 2, 6. Mais 2y é igual a 32. Isolando o y, tem 2y igual a 32 menos 6. Então, tem o y igual a 32 menos 6, 26. Isolando, passando o 2, está multiplicando, vou passar dividindo, dividindo por 2. Então, o y é igual a 26 dividido por 2, que dá 13. Então, quando o x for 2, o y é igual a 13. Escrevendo o par ordenado. Lembrando que sempre entre parênteses, o primeiro valor do x, vírgula, o valor do y, 2 e 13. Voltando na equação, vou determinar um outro valor para x. x é igual a menos 4. Lembrando que menos 4 também é um número racional. Então, lá, 3 vezes o valor do x. No lugar do x, menos 4. Mais 2y é igual a 32. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12, mais 2y, igual a 32. Então, lá, 2y igual a 32, passando a operação inversa, mais 12. 2y, isolando o y, vai dar o quê? 32 mais 12, 44, dividido por 2. Então, o y é igual a 44 por 2, 22. Quando o x for menos 4, o y é igual a 22. Então, escrevendo o par ordenado. Menos 4 para x e 22 para o y. Voltando na equação, x é igual a 6. Então, lá, 3 vezes o x, que é 6, mais 2y, igual a 32. Então, 18, 6 vezes 3, 18, mais 2y, igual a 32. Tenho lá que 2y é igual a 32 menos 18. Isolando o y, tenho que y é igual a 32 menos 18, 14. Passando o 2, dividindo, dividido por 2. Então, eu tenho que y é igual a 14, dividido por 2, y é igual a 7. Todas as vezes que o x for 6, o valor do x for 6, o valor do y é 7. Temos, então, o terceiro par ordenado. 6 para x e 7 para o y. 3 para os ordenados desta equação. Novamente, apenas alguns dos infinitos exemplos de par ordenado que satisfaça esta equação. Muito obrigado e até a próxima aula! Obrigado!